O que os gachos fizeram? Deixaram os carros, agora não desentendem mais hoje. Foda-se, meu maçã, olha, vou para este carro aqui, foda-se. Deixa eu dizer para aí. Ei, vamos jogar tudo na equipa que agora a coisa. Eu já vou retirar, eu já vou retirar, foda-se. Olha lá, não consigo. Anda mesmo que eu fiquei no Caracanço. Aquilo lá é o pentinho, não é? Estás contente? Estás contente? Mais um bocadinho que me interrava toda. Eu consegui nada. Ah, caralho, esta é que ia jogar e já te estive fora, foda-se. Mas eu fiz o quê? Três ou quatro partidas, oh caralho. É? Três ou quatro partidas, foda-se. E eu cheguei e ainda fizeste duas. Pronto, sim, não sei. Olha. Eu só tinha feito para aí três jogadas antes de tuas chegadas. Eu pensei que tu já estava... Como eu havia venido a chegar, eu pensei que estavas ali já. Eu não vi de novo. É que está aí de novo já. É que está aí de novo já. É que está aí de novo já. É que a Nini até sei lá que ir. Agora sei lá, estou aqui contigo já no carrinho. Olha aqui. Olha aqui. Ai, tu tens a carripana, não é? Ai, deixa-me ir de carripana. Deixa-me ir de carripana. Não quero esses carros da polícia. Vamos manter todos carripana, cara. Acima deles, caralho. Carripana dá mais jeito para o pessoal que está atrás para disparar. Aqui, os carripecats, caralho. Aqui, aqui já está. Aqui, aqui já está. Aqui, aqui já está. Já está um todo ferido, caralho. Já está um todo ferido, caralho. Já está um todo ferido. Ah, não, não, não. Não, não. Caralho. Aqui já está alguém no chão. Ei, ei, ei. Espera aí, caralho. Foste, foste, caralho. Posso, Tiago? Posso fugir? Posso, posse, posse. É, mas desmagar, desmagar. Olha, pode. Foste, foste. Foste, foste. Tem aqui um gajo aqui, caralho. Vamos para mim, caralho. Desmagar, caralho. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai, 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 sai. Pia da puta, aquele gajo da mota não morre, coa. Tem um gajo desmagar, caralho. Ei, já fui. Olha aí, aqui. Ei, todos. Estão no chão, estou no chão. Ei, o gajo está no chão. Eu tenho a gastar, caralho. Eu tenho a gastar, caralho, caralho. Ah, tia, atrás de ti. Ah, pois. Estão no chão. Estão aqui, também. Estão aqui, também. Olha o leves, anda aqui. Está bem, mas o Kilar está quase a morrer. Já morreram outros. Já morreram outros. Já morreram outros. Já morreram outros, vá. Eu estava o mesmo atrás de ti. Estava com o lado de ti, ou, tia? Já morreram outros. Não, mas o Kilar estava a 8 vida. Estava a 8 vida, caralho. 8 vida. Eu só fui salvar o Kilar. Estava a 8 vida, caralho. Sim, mas eu caí primeiro que o Kilar. O Kilar ainda levou tiros. É um fatijo no chão, caralho. Ah, por isso é que eu fui salvar o Kilar, caralho. Tideste bem? Tideste bem? Pede-me desculpa. Ah, é daqui lá. Vamos ao outro, então. Ah, não há caixa, caralho. Onde é que é que a caixa? Está lá, é uma delas. É para teres que ir para dentro do mar, para lá. Vá para dentro do mar. O que é que está acontecendo isso? É o teu tio. Vou ver se... Estes não apanha o Zico? Apanha, apanha. O meu tio é que é Zé Fernandes. Um bom contor. Um grande contor, estás a ver? Dodes fechados, estás a ver. Contor-dodes fechados, caralho. Estes contores estão... E uma volta... É só a frente. É só a frente... É só a frente... Errou! Ecclecal! Ecclecal! нихящ benzinha linha! Um acerto-lhe! Erro! Ecclecal! O dia do ano do dia do ano! eu vou botar nada está acertando o gol está acertando o gol vai para baixo vamos a frente ninguém acertou vira a direita vai por aí vai para baixo a esquerda vai para baixo para o Norte Não, mas ele fez bem, ele fez bem que é para dar a volta. That's right! Já foi! Já foi! Já foi! Já foi! Já foi! Esta merda é um urte caralho! Foda-se! Alguém atrás de nós! Alguém atrás de nós caralho! Não dá luta aqui! Basta! Toca na bola! Toca na bola! Agora tocas na bola outra vez para ficar-te em pé! Tocas na bola para te baixares! Tocas na bola para te levantares! Esquirei a viscara! Já apanharam a caixa, não é? Não! Ah, já apanharam a moita! Errou! Não! Não conseguia ter um carro! Não, eu já fodi foi o gajo! Já lhe acertei, já lhe tirei vida! Ele tirou vida! Errou! Errou! Estava sua já! Estava sua já! Espera aí, Lopes! Vai com o gajo! Vai! Ah, não! Não! Eu sei se não me engano! Não, primeiro vim outra vez! Estão para trás, Lopes! Que caralho! Ah, que anda novalhão! Ficou para trás! Eu já vi isso, caralho! Eu já vi isso, caralho! Eu já vi isso, caralho! Cuidado, cuidado! Os grandes jovalhões não tinham nada! Veja o melhor atrás destes gajos, destes bichos de merda! Bora, bora! Ainda tem munições! Calde aí! Siga! Ei, caralho! É mesmo, caralho! Eu ia carregar a bola, caralho! Estou bem bem dizer, mas só tenho design de gasolina! Estamos com pouca gasolina, eu só tenho uma bala na Hellfire, e só tenho caçadeira, pá! Olha aí! Olha aí! Olha aqui! É atrás! Não metas anitos! Não metas anitos! É para não gastar mais! Não metas a gasolina toda ao carro! Foda-se! Temos que começar a apanhar mais pick-ups! Nós apanhamos pick-ups! Foda-se! 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 Mas é ali para o meio do ponto, tu vais ir. Tá bom, tá bom aqui, tá bom aqui. Fica aqui. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Não sei o que é isso. Eles não têm um sniper. Olha, mas tem ali uma picada. Olha lá em cima, olha lá em cima no ponto, não tem sniper. Não dá para aqui para as pedras, não dá para aqui para as pedras. Não dá para aqui para as pedras. Não dá para aqui para as pedras. Não dá para estar a encontrar este gajo. O que é isso? E aí, eu estava sozinho contra um gajo, vocês não vêm. Vocês não matis. Olha, olha ali! Olha ali! Olha! Vamos... Vamos! 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 Bora! Para ao pé de mim! Para! Aqui tem aqui! Ae, estou chegando! Este é Light Machine, não vais lá para cá! Não, 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 não... Este é Light Machine! É, eu só tenho cansadeira! Tem um gajo aqui à nossa direita! Para ver se a gente for do gajo à nossa direita, que é o Lopes! É, tem um gajo de sniper! Um gajo aqui à direita! É, tem um gajo de sniper! Ah, vai em frente! Está ali, olha! Está atrás da moto! Está ali, está quieto! Ali, ali, ali! Ah, filha, já surgiu! Já surgiu! Bora! 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 Estão sem colete, sem colete e de caçadeira! Isto vai ser bonito! Lichão! Lichão, é na direita, caralho! Está Lichão à direita, caralho! Não, já vou morrer aqui! Está ali em cima do monte! Está Lichão à direita, caralho! Lichão, vai para trás! Triste a única e para trás! Que raiva! Fala! 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 Faz rabal, faz rabal! Deixa-me ter vida, deixa-me ter vida, caralho! Fala! Fala! Não, é que? Como é que eu a fazer bolívio? Mas fazes com o melhor rabalho, caralho! Fala-se! Onde está o carro, caralho, onde está o carro? Onde está a carrinha, caralho, está aqui Vai, vai, vai entrar aqui dentro, vai entrar aqui dentro, está de pressa Peraí, caralho! Estou a morrer, eu vou morrer, eu quase que morro agora aqui, estou quase a morrer, caralho O Kilar tem razão, o Kilar tem razão, o Kilar tem razão Estou a morrer de 3 de vida, caralho Os caras estão lá em cima Está aí, está aí, está aí, está aí, o Kilar tem razão, o Kilar tem razão Olha o Kilar, olha o Kilar! Está ao pit, estamos atrás do Mínguez, caralho E daí, olha o Kilar, olha o Kilar! Para aí, para aí, o carro, para o carro Opa, o outro? O outro, estou a souro, caralho E aí É só mais um tiro O lugar está lá atrás Ué Falta um Falta um É que vai, onde é que vai? Caralho Deixem-me ele ir em xe Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Está aí embaixo Acertado Acertado Não para aqui O carro está a arder Ele está aqui embaixo Espera aí Eu tenho Light Machine Já está Já está Já está Já está Caralho Caralho Mais uma vitória Para os maiores Caralho Ah caralho E assim que a assistência do Kilar Eu sou o Gaetão Eu sou o Gaetão Ai o que era Ele está Ele está Ele está Ele está Ou Telos Alex Telos Não o Alex Telos dava-nos um jeito Com armas de merda Com armas de merda O Alex Telos dava-nos um jeito A defesa esquerda Não é só Você está pelo que virou só Aqui E tem É 1 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 3 2 3 Obrigado.